Música Minha fé, o Deus vai tudo bem Eu sigo a viagem, conheço a mim Sou eu, caminhoneiro Caminhoneiro, o servo do Senhor Sou eu, caminhoneiro Caminhoneiro, o servo do Senhor Com muitas ruas, com muitas raízes Com Cristo ao meu lado, eu posso navegar Estrada longa, muitas placas de parada Mas que a felicidade, o Senhor tem que parar Música 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 Música